Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceva gelada e amigos, na Praia do U. O Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, detonou nove bananas de dinamite que estavam dentro do Ford Focus Preto, abandonado por criminosos após troca de tiros com a Brigada Militar no interior de Arambaré, na madrugada dessa terça-feira, 5 de setembro. Cerca de 30 pessoas, entre bombeiros, SAMU, Brigada Militar, Polícia Civil e a equipe do GAT estavam na residência na localidade da La Cornélia. Os criminosos entraram na fazenda e usaram o local para empreender fuga da polícia após explodirem um posto bancário do Banrisul, em Arambaré. A polícia segue efetuando buscas aos criminosos que fugiram em outros dois carros, uma Space Fox Preta e um Fiesta Prata. A polícia segue efetuando buscas aos criminosos que fugiram em outros dois carros, um dos 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 carros, Obrigado.